Em Ipatinga, uma escola da rede pública conquistou o segundo lugar na categoria Música na etapa estadual do Prêmio Ministério Público do Trabalho na escola. Ó, a proposta é incentivar o combate ao trabalho infantil. Tá aqui, ó, a reportagem. Pode balançar. É no ritmo do rap que os estudantes, ou melhor, estes artistas mirins passam a principal mensagem sobre o trabalho infantil. Se liga nessa dica que eu vou te dar, trabalho infantil não vai rolar. Se tiver uma criança desse perigo, pega o telefone e vem comigo. 100 para denunciar, criança não pode trabalhar. Durante dois meses, alunos do quarto ano da escola municipal de Erci Benevenuto, que fica na zona rural de Ipatinga, se empenharam no projeto. Eles compuseram poemas, musicalizaram a letra, gravaram e ainda fizeram uma versão em vídeo. Tudo isso para participar da etapa estadual do Prêmio MPT na escola, promovido pelo Ministério Público do Trabalho. O objetivo é fomentar a participação de crianças e adolescentes nas ações de mobilização, conscientização e prevenção do trabalho infantil. Entender também que as funções, que o trabalho, que as tarefas de casa, né, ela é importante para o crescimento deles, mas que o trabalho infantil, né, que ele deixar de fazer as suas tarefas escolares, deixar de participar da escola, deixar de brincar para ir trabalhar, isso é prejudicial para o desenvolvimento da criança. Então o objetivo é de conscientizar, a fim de erradicar o trabalho infantil. Ao som do violão, violino e flauta, eles formam a orquestra perfeita. E é este professor quem ajudou os estudantes na composição da canção e nos acordes finais. A princípio eu peguei poemas de nossos alunos, principalmente do quarto ano, e com eles mesmos, em uma roda, falei, gente, vamos formular uma música. Precisamos de formular uma música e a partir desses poemas, né, escritos dos nossos alunos, juntamos, né, a ideia principalmente deles e fizemos essa primeira versão. Só que insatisfeita, falei, gente, não, eu quero uma coisa mais agitada, uma coisa para cima, quero colocar um rap no meio da música, então vamos lá, vamos pensar, vamos colocar a cabeça para pensar. Aí juntei também com a turma do quinto ano, né, porque eles estão participando também, e aí surgiu, aí foi começando a surgir essa primeira letra, surgiu o rap, aí falei, agora sim, está começando a criar o formato que eu quero. A letra e a melodia foram compostas pelos alunos com a ajuda do professor de música. A mensagem é simples e direta, o trabalho infantil não é decente, lugar de criança é na escola. Criança trabalhar, você acha que pode? Não, isso é um crime. Por isso que nós inventamos essa música, contra o trabalho infantil. Criança tem que estar na escola, brincar, comer, ter todos os direitos não violados. Trabalho infantil não é decente, muita gente sabe disso. Os alunos concorreram com outros 200 em todo o país, ficaram em segundo lugar na competição em Minas. Todo o trabalho resultou em um vídeo que está publicado na internet e que ainda pode ser compartilhado. Trabalho infantil não posso praticar, sou uma criança e tenho muito o que aproveitar. Criança tem que brincar e não trabalhar. Criança tem que estudar e sempre sonhar. Aí sim, ainda mais com o uso das livras. Ficou sensacional, parabéns. Beijo no coração de todos os envolvidos aí. Viva a arte, viva a música, é isso que a gente quer falar.